Eu participei do primeiro curso de formação de novas lideranças em controle social HIV AIDS em maio do ano passado e nessa edição eu estou no terceiro curso como facilitador. Eu acho que vale a reflexão de discutir a participação cidadã na construção de políticas públicas para a juventude. E dentro desse processo de construção de políticas, acho que a juventude pode trazer contribuições bem bacanas na elaboração de políticas no cotidiano, nos municípios, nos territórios, nos estados e na União. É um exemplo que a gente está fazendo agora em São Paulo, é a constituição de um grupo de trabalho sobre HIV AIDS lá em São Paulo. E esse grupo quem faz parte? Estudantes, gestores, academia e profissionais de saúde. Então um exemplo da prática que eu trouxe para São Paulo foi essa união desse grupo para discutir o que tem sido feito em São Paulo. Fazendo conexões com o primeiro e o terceiro curso, acho que traz questões muito bacanas que é da diversidade coletiva. Várias pessoas gays, lésbicas, transexuais, travestis, garotas de programa reunidas no mesmo espaço discutindo política, que no seu cotidiano não conseguem discutir porque são pessoas marginalizadas, estigmatizadas, que não conseguem colocar sua voz nesse processo de dar sua opinião. A participação social foi central para efetivar a política de cuidado e de assistência para pessoas vivendo com HIV. Então se a gente pegar a história da construção do SUS, o movimento de AIDS, foram eles que impulsionaram a construção desse sistema único de saúde que a gente defende hoje muito fortemente. Então central a participação da juventude para potencializar a luta contra a AIDS. E talvez esse ano, essa década, pode ser a última década da nossa epidemia.